O que você não pode deixar é o ferrugem embaixo do adesivo, você cria um ninho, ele vai crescer cada vez mais, porque você imagina, umidade fechada em cima, ele vai crescer, ele vai ficar bom, ele vai se sentir, ele vai se sentir, é tipo uma bactéria, sabe, a hora que você for lá, você tinha um buraquinho assim, quando você tirar o adesivo você vai ter, e tem um cliente meu que tapou a antena, quando foi tirar, mano, saiu já, o teto começou a sair junto já, porque o pedaço cresce, o ferrugem se você não... É mesmo? É, porque ele fez a primeira vez num cara X e falou pro cara, não, não, pode fazer aí e tal, aí ele, quando eu tirei, eu falei, cara, tinha ferrugem? Ele falou, não, tinha um pontinho, eu falei, tá, mas você envelopou no teto do carro que cai água, todo lugar que você vai vai cair água. Isso aqui é bem engraçado, tem muita gente que até hoje faz isso, aí eu tenho um ferruginho, o cara passa a lixadeira, tem aqueles furinhos já da chapa. Passa a tinta só assim. Dependente, tá, ou ele passa a tinta ou ele já lixou, ficou cromadinho, não, sai o ferrugem, aí ele dá a massinha, no acabamento já é obrigado, esquece, aquilo vai ficar, quando sair a massa vai estar muito maior. E melhor ainda, quando ele faz... E como resolve esse negócio de ferrugem? Então, fibra por baixo ainda, né, esse cara que também faz fibra, né, o cara põe a fibra por baixo, a tinta por cima e deixa o ferrugem comer entre os dois, né, que é mais legal. E esse número aí, é carro moderno, tá? Porque às vezes fala lá de Fusca, da Brasília, do Corsair, daí não, 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 não. Só porque os cortes todos eram podres, não quer dizer que era escorte. Exatamente. Então assim, o correto... Como resolve ferrugem? Tem um disco pra isso, você limpa 100% ele. Disco? Disco, disco. Tipo, desbastar? É, em flap, exatamente. Você limpa 100%, tá aqui um monte de furinho. Limpa e volta. Aonde você limpar, que tiver a chapa sem corrosão, sem nada, faz o corte ali, tira o pedacinho, faz o desenho, põe no lugar, acabamento com a mig, que ela não aquece tanta chapa. Substitui então a chapa. Esse pedacinho, esse pedacinho. Que é o que a gente acha bizarro quando vem programa americano. Eu, por exemplo, achei a primeira vez bizarro. É, o cara toca um monte. O americano cortar um tequinho assim e colocar fone. Pra que o cara faz isso? É só dar uma massinha ou preencher, eu preencho com a mig, mas assim, ele vai explodir de novo no mesmo lugar. É mesmo. Então você tem que sair da... Ferrugem, deu ferrugem, cagou-se. É a praga dos veículos. Exatamente. Você fez isso aí, deu a solda, deu o acabamento, tá na chapa bonitinha, passa um produto em cima dela e deixa ele secar ali. Agora que eu posso salvar os franceses. Se em francês não acontece isso. É lógico, é tudo de plástico, porra. Mas não verrugem. É, eu não tenho mais rugindo as peças de plástico. Mas você sabe que... O pior de todos... Tem um cara que fala que tem uma época na França que eles pintavam com não sei o que antes do primer pra... Sim, sim, sim. Que não... É, a Fiat tentou usar isso aqui no Brasil. Que não... Então assim, os carros importados, tipo assim, o VTE que é só importado. Tipo, carros que eram só importados mesmo, os franceses, tipo, não acontece. Eles chamam de fundo pra chapa nua. Como é que é? Calma, calma. Fundo, é. É gostoso o nome. Olha só o nome. Você tá esquentando agora. Tire as crianças da sala que agora ele tá falando de chapa nua. Chapa nua. Fundo pra chapa nua. É legal o nome, engraçado. É bom, bom. Mas assim, eles mergulhavam o carro por dentro. A Fiat usou muito, porque a Fiat pra poder ser canto de porta, caixa, é sensacional. É um espetáculo. Você pega a Palio aí, hoje aí, 18, 19. É, tem alguns lugares que você vai achar uns ferrugem, no canto da borracha pra paralisa. É o que mais parece, pelo pai, palha hoje em dia. É igual o Bolo. O Bolo na tampa traseira, vai aquela guarnição ali, tirou, tem um podre lá dentro. Que louco. É de fábrica. Não, eu quero falar de fábrica do Gol, né? Isso. Com todos os vidros, do GU, do batedeira, do quadradinho, até o último agora aí, você ainda pega alguma peça com ferrugem interna. Se duvidar pro Polo, também passou. Vai vir alguma coisa no meio aí, pode ficar tranquilo. Porque eles faziam isso, depois que dava todos os pontos, né? O original, que a chapa tava no carroceria, tava pronta, eles davam um banho, esse banho de chapa nua. Seria um epóxi hoje. Eles passavam dentro, mergulhavam e tiravam. Porra, churibola. Era um produto muito bom hoje. Só que assim, os cantos onde ele ficava muito dentro das colunas, esse tipo de coisa, ele não seca. E ninguém ia esperar secar pra continuar o processo. Ele passa, passa. Linha de montagem. Point é obrigado. Pau no gato. Então, vou deixar três dias lá fora, vai. Ah, vai sim. Então assim, o Dono tava lá fora esperando. O Gol demora, acho que um minuto pra fazer, né? Uma vez eu li um negócio desse, era um... Era ridículo o número, tipo... Não é um minuto pra fazer, é que depois que você já entrou na linha de produção, a cada um minuto sai. É, então, tipo assim, era ridículo a quantidade que tipo que... Sai um novo. Você acha que os caras iam parar por causa daquilo lá e deixar... Não, não, não. Eles não param. Não param. Então assim, aí você vê muita montagem, muita linha hoje, que eles passam esse pra chapa nua, esse fundo pra chapa nua, corre o carro, tem um pré-aquecimento na linha deles, passa por outro, que já é um fundo pra selar esse primer que tá instalado na chapa nua, pra depois decorrer em volta da esteira pra ir pra pintura. Mas... Num canto, se ele não secar, é igual um material, é igual um primer. Se eu der uma quantidade de primer muito grande numa peça sua, não deixar ele dar secagem de 12 horas de um dia pro outro, ou no mesmo dia, eu vou aplicar, eu vou lixar, vou pintar, vai ficar lindo. Depois você vai olhar, alguém já deve ter visto aqui. Tem um mapa, muito bonito, parece um mapa mundo, você vê o desenho perfeito. Isso em cima da massa, depois com o primer, com tudo que aconteceu lá já. Você vê um desenho, a coisa mais linda do mundo. Você fala, caralho, mas eu fiz tudo que tinha pra fazer. Aí você pega a unha e vai e aperta em cima de onde tá aquele desenho. Ele mexe lá no fundo. Você põe, ele faz uma marca, põe uma caneta, ele faz um furo. Esquece. Que loucura. Arranca tudo de novo. Começa do zero. Que coisa doida. Então, assim, é que nem ele falou, os materiais vêm pra te ajudar, só que você precisa de respeitar o tempo de secagem dele. Entendi. Não adianta fazer. É que nem o PPF e o envelope que você falou, né? É, você tem que respeitar, senão o produto de baixo vai reagir. Não? Não.